O SBT, estreia na próxima quarta-feira, 16, sua nova novela, As Aventuras de Poliana, escrita por Iris Abravanel. O protagonista da história, a pequena Sopia Valverde, de 12 anos, é uma aposta da esposa de Silvio Santos, que desde o início, desejou tê-la no papel. Embora já conhecida, Sopia a vive pela primeira vez, e o desafio de uma protagonista poliana. A atriz já interpretou em sua carreira, as personagens Maria de Chiquititas e Dores em Cúmplices de um Resgate, onde entrou com a novela Januar substituindo Duda Wendling. A Sofia é um talento nato. Um diamante que está sendo lapidado, elogia o diretor Reinaldo Bori. A diretora de elenco Marcia Italo, comenta sobre o processo de escolha da atriz. A autora Iris Abravanel, já pensava em Sofia desde o início, e após uma reunião, fizemos um teste para analisar, se ela havia entendido o briefing passado. Ela correspondeu a todas as expectativas, nos dando a certeza da escolha de Shopia, diz. Outro talento que estreia em uma novela, e como protagonista, é o ator Igor Jansen, de 14 anos, no papel de João. O jovem foi descoberto pelo departamento de elenco da emissora após ele integrar o filme O Sao Lindo Sertão, onde interpretou o personagem Piolho. Precisávamos de um ator jovem e nordestino para a nova novela. Foi quando na primeira reunião com a equipe de criação, levei a foto do Igor para que Elisa Abravanel, Reinaldo Bori e Rita Valente pudessem conhecê-lo. Uma vez aprovado, Bori foi até Fortaleza, para gravar algumas cenas com ele. Não restou nenhuma dúvida, de que Igor era o nosso João, revela Marcia Ítalo. O diretor do folhetim completa. Descobrimos o menino lá no Ceará, que é outro talento infantil. Fará com a sopia uma dupla fenomenal. Sucesso garantido. O bem-estar do elenco Mirim, é um dos principais pilares de todas as produções do SBT. Por isso, além das crianças gravarem no máximo seis horas por dia, também recebem o suporte de uma equipe qualificada, que trabalha pelo desenvolvimento do dia. A dia desses novos talentos formado pela fonoaudióloga Camila Mercatelli, a psicóloga Rosa Maria Nacarato, a preparadora corporal Ana Magdalena, os coaxingui de interpretação Ariel Mosse e Gisele Ramos, o preparador vocal, e de instrumentos Jefferson Nogueira, e o professor de dança Eudoshi Jr., que estabelecem um diálogo diário com o elenco, e também com os pais dos atores com o objetivo de unir afeto e disciplina, além do cuidado do corpo, e da mente do elenco. A emissora promove ainda um projeto nos bastidores criado pela autora Elisa Bravanel com palestras profissionais para instruir e orientar os pais do elenco Mirim, além de estimular as mães a exercerem atividades que visem a união e sirvam de exemplo de colaboração ao próximo durante o período que permanecem na emissora aguardando os filhos. Nosso trabalho com as crianças do elenco, não é apenas o de prepará-las para os personagens que irão interpretar, mas sim o de colocar no mercado bons profissionais. O workshop são realizados com toda a equipe de preparadores além de receberem acompanhamento psicológico durante o período de trabalho, no que se refere às etapas que eles terão que enfrentar, por exemplo, 1, o entusiasmo de uma contratação, conhecimento do grupo, busca da harmonia, a parar as primeiras arestas que possam surgir, conhecê-los mais a fundo para melhor lidar com cada um individualmente, e em grupo, 2, a início das gravações, 3, a estreia da novela no ar, o reconhecimento do público, e a fama, 4, prepará-los e também aos pais para o término da novela. Existe ainda uma etapa intermediária, em que a psicóloga Rosa, e eu atendemos cada um individualmente, para falar sobre o crescimento dos personagens, e as expectativas de cada um com o futuro. Palestra sobre nutrição, educação financeira, encaminhando de carreira, e como lidar com as redes sociais, além de campanhas em asilos, orfanatos e hospitais são feitas com as mães durante o decorrer do período das filmagens, explica detalhadamente a diretora de elenco Marcia Italo. Legendas por TIAGO ANDERSON